Música Sonhando com a primeira habilitação? Nesse carnaval não fique sem o motorista da rodada! Vá agora mesmo no CFC Enzio Cosque e faça a sua primeira habilitação com pagamento facilitado! A melhor equipe de instrutores da região garantindo que você seja o destaque! CFC Enzio Cosque, há 19 carnavais formando condutores! Música Porque se confirmou aquilo que a gente pensava! Muitas cidades cancelaram, TAPES manteve isso, como eu já falei antes, pela tradição familiar que tem, pela história que tem, a família, a cultura nossa, desde que saiu de dentro dos salões e veio para a avenida! E hoje eu constatei isso nos mercados, eu fui em dois, então tu via que eles tinham dificuldade de repor as mercadorias porque era muita gente, de fila imensa! Quer dizer, isso nos traz uma satisfação porque tu enxerga que o dinheiro está circulando aqui! E a satisfação do pessoal que está nos visitando, agora mesmo tivemos a visita aqui do Alan Costa, nosso zagueiro do Internacional, que vem aqui por motivos familiares, mas ele me disse que é a quarta vez que ele vem a TAPES! Ligeirinho quem vem a TAPES, toma água aqui, por certo vai comprar uma casa, vai vir para cá, pelo menos para ter um descanso e tal, pertinho de Porto Alegre! Então é essa a satisfação que a gente tem, muito feliz mesmo! Silvinho, e a questão principal, além da organização que está sendo um sucesso, a questão da segurança, né? Com exceção dos pequenos delitos ali na primeira noite, o resto tudo tranquilo, tudo saindo conforme se esperava, o pessoal vem para se divertir, né? Ontem foi uma noite muito tranquila e depois não teve nenhuma ocorrência policial e além de não ter nenhuma ocorrência, a nossa ambulância nunca saiu daqui, eu fui no hospital hoje de manhã e no hospital também não teve ocorrência, quer dizer, não teve ninguém cortado, teve lá uma suspeita de infarto que a SAMU saiu para, isso é um cotidiano normal, mas nada de ocorrência daqui, a não ser uma glicosezinha lá no final da noite, então quer dizer que isso, nós temos que torcer para que essa noite seja a terceira e muito boa, semelhante à da passada, e com certeza esse ambiente familiar tem que continuar existindo entre nós aqui. Legenda Adriana Zanotto